Oi, oi, meus amores, minhas alegrias, está tudo bem desse lado? Espero que sim. Sejam todas muito bem-vindas aqui para mais um vídeo. E este vídeo vai ser aqui as minhas compras semanais. Eu costumo fazer semanais ou quinzenais porque facilita melhor, oriente melhor do que fazer as mensais. Até porque a gente ao longo do tempo também vamos ter que sempre comprar fiambre, queijo, fruta, legumes. Portanto, não compensa fazer mensais. É assim, estou aqui já na sala, vou colocar tudo aqui em cima da mesa, vou compartilhando com vocês. Comprei tudo no Intermaché, acho que até fiquei surpreendida com o valor que gastei para as compras que trouxe. É verdade, trouxe muita coisa, não vi promoções. Não vi assim promoções. E pronto, no final eu digo-vos o valor que gastei. Agora vou colocar tudo aqui em cima. E eu espero que vocês gostem aqui de mais este vídeo. Se gostarem e se quiserem fazer parte aqui da minha família, da minha humilde casa, convido-os a subscreverem-se aqui no canal, a meter o meu like, que é tão importante e tão precioso para mim. Para o YouTube perceber que vocês gostam e partilharam os meus vídeos na plataforma. E assim mais pessoas boas vão chegar até a mim. Agora, e também se me quiserem seguir no Instagram, arroba betanogueira74. Se me quiserem seguir também, é só passarem por lá. Vou então colocar tudo aqui em cima e mostrar-vos. E quando cheguei, coloquei logo na arca os dois sacos de peixe. Porque de peixe só comprei os dois saquinhos. E então, tenho aqui já comigo, mas vou já mostrar-vos, que é para depois poder colocar novamente na arca. E então, eu tinha visto lá no Intermarché, nas arcas congeladoras, estes tentáculos de pota avulso. Onde eu fiz questão de trazer, porque acho que fica mais barato do que aquelas caixas que eu costumo comprar no livro. E então, comprei a quase dois quilos um quilo e novecentas. Estava a 5,99 o quilo e ficou por 11,43 euros. Estão a ver? Olha, e assim, acho que foi, dá bem para a gente os três cá em casa, não é? E posso fazer várias receitinhas com aquelas tentáculos de pota. Comprei também estas potas inteiras. Que eu gostei muito daquela receita que eu fiz aqui já também no canal. E eu comprei um quilo e quinhentas. Estava a 4,99 euros. E foi 7,72 euros. Então, minha gente, eu já tenho tudo aqui em cima da mesa. Para-me facilitar a poder-vos mostrar. Eu tenho aqui já a cara. Onde eu comprei este cachaço. Que eu não sei se vou assar no forno. Se vou fazer umas potadas. Como tem assim um bocadinho mais de gordura. Vou aproveitar. Estava a 4,99 euros. Comprei um quilo e meio. E foi 7,21 euros. Como eu quero experimentar. Porque o Felipe tinha-me pedido. E eu quero experimentar a fazer uns torresmos. E depois com aquela gordura que fica. Fazer banho para o tempero da comida. E então, mas comprei pouco. Porque eu não sei se vai dar resultado. E se eu vou conseguir fazer. Comprei esta entremeada. Que foi 742 gramas. Foi 3,56 euros. Olha. Foi só um pedacinho. Só para eu experimentar. Para ver se dá resultado. Comprei bife de peru. 1,100 kg. 7,42 euros. Também. Comprei 2 sacos. Foi 2 kilos. Foi 1 kilo em cada saco. De carne moída. Que eu pedi para moer. E colocar assim em cada saco. Foi 5,30 euros. Cada saquinho. Estes bifos. Estas bifanas. Foi 4,89 euros. Foi 5,10 euros. E 11. E então eu vou bater elas todas. E vou panar. E assim fica preparado na arca já. Para depois só colocar no forno. E um fiozinho de azeite. E está feito. Comprei também 1 kilo. 1 kilo e 200 de iscas. Que foi 3 euros. Não sei se vocês conseguem ver. E como a gente utiliza muito cá em casa. As coxas do frango. Não é? Tenho aqui 6 coxas de frango. Para eu fazer ou não a fralha. Ou estufado. Ou assado. Fica sempre bem. Pronto. De carne. Foi isto. Que eu comprei. Não foi muita. Mas ainda foi alguma. Não é? Dá bem. Perfeitamente. Para uma semana. E além da carne. Agora vou. Vou mostrar-vos. As restantes coisas. Como eu disse há pouco. Achei muita coisa. Para o valor que paguei. Mas errar isto acontecer. Eu ficar assim. De boca aberta. Com o valor. Não é? Bom. Eu vou começar aqui. Por uma ponta. Fruta. É que eu comprei só bananas. Mas isto é que. Como eu costumo dizer. A gente ao longo da semana. Do mês. A gente vai sempre comprando. Por isso é que eu não gosto de comprar. As compras assim mensais. Eu acabo por gastar sempre mais dinheiro. Não me compensa. Gosto mais de fazer quinzenais. Ou semanais. Portanto. Comprei estas bananas. Comprei esta embalagem. Que traz três caixinhas. De toalhitas da Uguis. Que eu gosto sempre de ter na casa do banho. Para limpar as mãos. Para limpar o rosto. Elas são tão humidazinhas. São cheirosas. Foi este pão de forma. Tipo sanduíche. Enorme. Foi um flip até que põe no carro. Comprei três. Embalagens de café. Porque a gente sem café. Não consegue viver aqui em casa. Tudo da marca por si. Eu compro tudo da marca de supermercado. Só tipo assim. Gel duches. Shampoos. Detergentes. É que eu. Gosto de comprar da marca mesmo. Como o Skipe. Eu gosto muito de usar o Skipe. Ou o Ariel. E então. Comprei estes três. Estas três caixinhas de café. Que foi um euro e oitenta e nove. Comprei três embalagens de iogurtes. Que traz um pack de quatro. Estes foi morango e cereais. E este foi de morango e banana. Este aqui também é de morango e banana. Foi um euro e vinte e quatro. E este estava mesmo baratinho. Estava mesmo em conta. Comprei estes três tabletes de chocolate. De arroz estufado e de avelãs. Para comer aquele pedacinho a seguir ao cafezinho. Sabe tão bem. E foi um quilo de arroz. Eu ainda tinha ali arroz. Por isso é que só trouxe um quilo. Comprei estas duas embalagens de queija de galinha. Que às vezes sabe bem. Não é? E gosto de ter assim para facilitar. Como assim por exemplo a salsicha. Uma pessoa não sabe o que há de fazer para o comer. Pega numa lata de salsicha. E faz com um ovinho estrelado. E sabe tão bem. Uma saladinha. Estas são tipo frankfurt. Traz dez salsichas. Eu comprei quatro. Estão a ver? Quatro latinhas. Para ter sempre um dispenseiro. Foi um sal refinado. Foi também uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete latinhas de atum natural. Para fazer nas saladinhas. Para a Eduarda fazer a massa de atum que ela tanto gosta. Comprei o atum. E ela como mete natas. Comprei quatro pacotes de natas culinária. Faltou foi comprar para bater. Para fazer algum doce. Comprei também esta manteiga. Que só agora é que estou a reparar. Que é com sal. E eu costumo comprar sem sal. Também é da marca Por Si. E foi este, este queijo flamengo de 500 gramas. Que estava a 13,98. Este é que eu acho que foi um bocadinho pesado. Mas enfim. Comprei pão ralado. Porque como eu vou panar aqueles bifes. Preciso de pão ralado. Comprei este vinagre de sidra. Comprei este óleo alimentar também. Ui. A ver se não se parte nada. É claro que o vou utilizar pouco. Mas gosto de sempre ter em casa. Caso seja preciso. Uma latinha de leite condensado. Que é para ficar ali escondidinha. Foi uma gelatina de frutos tropicais. Foi cenouras. Para fazer. Não digo sopa. Porque a gente de verão não faz muita sopa. Comprei tendo uns quantos alhos. Para fazer a infusão. Que já não tenho outra vez. Eu gasto muito rápido a minha infusão. E então comprei os alhos. Três tomatinhos. Como as cebolas da mãe terminaram. E ela já não tem mais. E então tive que ser obrigada a comprar cebolas. Isto é assim. Quando a mãe já não tem. A gente tem que comprar. Comprei também. Porque o Filipe gosta de beber assim. Ao pequeno almoço. Ao lanche. Ou à ceia. Os néctares. Comprei um de mangue e um de pera. Que é o que ele gosta. E comprei também duas garrafas de... Por si. Por si. Comprei duas garrafas de Coca-Cola. A zero. Da marca por si. Era assim que eu queria dizer. O que eu estava a dizer. Que compro de marca. É então o skip. Eu até tinha dentro da... Da minha... Do meu carrinho. Já um de... 60 doses. Que era a 10,95. E depois na... Na parteleira vi este. Que estava a 9,90. O valor é diferente. É mínimo. Mas... É assim. Este tem 64 doses. Sabão natural. Porque é assim. A gente tudo junto. De forma conta. Então. Era 10 ou 20 centemos. Diferença. Mas não interessa. Olha bem. Comprei também este... Papel higiênico. Eu acho que compensa muito. Porque... Ele diz que é 18. Igual a 36 rolos. Porquê? Porque diz aqui que é de duas folhas. Ele foi 5,95 euros. Se eu não estou enganada. Mas eu já estou a repetir a compra. Porque eu acho que compensa este tipo de papel higiênico. Saiu um bocadinho mais caro. Há uns... A 1,89 e a 2 e isso assim. Mas eu gostei deste. E tenho comprado sempre este aqui. Para ver. O que é que eu tenho mais aqui? Tenho este saco de batatas. Apesar de eu não gastar muita batata. Mas é assim. Fazer assim uma... Um bacalhau no forno. Leva batidinha. Eu gosto. Fazer uma batata cozida. Ou uma batata frita. Que às vezes a gente também faz. Gosto sempre de ter ali na dispensa. Um saquinho de batatas. Para utilizar. Ora bem. Agora aqui para a Becas Maria. Porque também tenho que ir compras para ela. Não é? A razão dela estava a terminar. E a que eu tinha era da marca por si. E ela não gostou muito. Mas teve de comer até ao fim. E então agora comprei esta da Purina One. Que ela já comeu. Já a utilizei. E ela gostou. E então voltei a comprar. Ela... O saquinho tem 800 gramas. E... Foi para 7 euros. Mas é assim. Ela gosta. Com mais satisfação. E... Este aqui até diz que... É de... Eu acho que aquilo ali é peixe. Tanto me parece peixe como me parece frango. Mas eu acho que aquilo é peixinho. E ela vai gostar de certeza. Isto aqui até diz que é para raça pequena. Mas adulta. Que é o que ela é. Não é? Pronto. Agora eu comprei esta para ela comer. Além da ração. Eu gosto sempre de ter de um menino. Não é? Eu gosto sempre de ter. Porque às vezes. Ela até come da nossa comida. Quando é frango. Quando eu faço frangainha. Ela gosta muito. Frango assado. Frango estufado. E então. Tenho sempre estas caixinhas de paté de frango. Que ela gosta muito. E então. Trouxe duas caixinhas. E... Este para o dental. Que é para cães de raça pequena. Que ela gosta muito. E andar sempre a roer. E a brincar. Até com estes. Com estes. Sticks. E então. Trouxe também. Para ela. Também se gasta de dinheiro. E dá. Mas. Ela adora. Eu gosto tanto. De a ver feliz também. E a brincar. E agora dia 20. Ainda tenho que ir desquiar. É assim. O que é que me falta? Não me falta mais nada. Foi só mesmo. O que eu comprei. É claro que não vai. Como é que eu ia dizer? Falta aqui muita coisa. Falta uma liquidosa. Que me esqueceu. Barreu-se mesmo. E esquece-me de trazer shampoo. E falta sempre coisas. Ao longo da semana. Ao longo do... Pronto. Do tempo. A gente tem que sempre passar pelo supermercado. E trazer sempre coisinhas. Mas, portanto. Eu gosto sempre de comprar estas assim. Por junto. Não é? E depois. Só conforme vai faltando. É que eu vou comprando. O valor. Eu tenho aqui já o papel. Vocês vão ficar admiradas. Assim como eu fiquei. Porque eu estava à espera aí. Quando estava na caixa. Eu até comentei com o Filipe. Quanto é que tu achas que está aqui dentro do carrinho? Para aí uns 170. 170 euros. Era o que eu estava a pensar. Mas na hora. Vocês podem ver aqui. O papel. Que foi 126 euros. Eu fiquei de boca aberta. Mas contente. Não é? Porque assim. Ainda deu para passar no chinês. Porque precisava de comprar umas coisas lá. E acabei por poder comprar. Porque assim. Não se gastou o valor que a gente estava a pensar. Bom meninas. Hoje o vídeo foi assim. Muito pequenino. Foi só mesmo para partilhar aqui. As minhas compras. Semanais. Espero que vocês tivessem gostado aqui. Destas minhas compras. Aqui no Intermar de 78. Não estavam em promoção. Não sei o que é que aconteceu. Mas os valores estavam. Era mais baixo. Porque às vezes a gente vai. Comprar uma coisa ou outra. E são logo 40, 50 euros. E agora trouxe algumas coisas. Trouxe ainda muita carne. Trouxe aqueles dois chacos de peixe. E ainda trouxe aqui algumas coisas. Para o valor de 126 euros. É assim meus amores. Muito obrigada por assistirem aqui ao vídeo. Por estarem aqui comigo. A fazer-me companhia. E eu aqui deste lado também. A fazer-vos companhia. Espero que fiquem todos com Deus. Um grande beijinho para todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.